Tu te sentiste, de certa forma, incomodado, picado, quando o Valete diz que agora já fazemos alianças com Kizombeiros, tu te sentiste mal? Não, não vou te mentir, essa não me caiu bem, a mim não me caiu bem. Aliás, até tu tens uma linha no dragão que fala sobre isso, né? Vamos Kizombeiro, Mbero, ou é muito fora dessa perspectiva? Falaram mal dos Kizombeiro, Mbero, eu não gosto da expressão Kizombeiro, ok? Mas falamos, vamos chegar até aí, mas falamos primeiro sobre essa cena do Valete. Não, não curti, pah, gosto boé do artista, gosto boé do artista, ele é o que ele representa para o game. Não me caiu bem, estás a ver, pah, eu acho que não foi só comigo, até ver do estilo Kizombeiros, o que é que temos? Temos a Somba assim de um nível abaixo, pah, Kizombeiro é festa, é dança, isso é quimbundo, meu, ok? Eu não sei, não sei qual foi a intenção, não sei, mas não me caiu fixe, estás a ver? Não me caiu fixe, nem a mim, nem a muitos outros fazê-los do Kizombeiro. Aí, olha, a Smed lançou agora um álbum, o Kizombeiro, estás a ver, tipo... Então, quer dizer, eu sou rapper também, tipo, eu tenho rap dentro de mim, até eu fiz uma parceria com o Kizombeiro, até eu próprio também não estou bem, tipo, alguma coisa... Eu tenho quem está em conflito comigo, não, mano, eu acho que bradas, tipo, como todos os rappers que eu conheço, tipo, uma força suprema e outros bradas que fazem alianças, Mano, fazem aliança com arte, é arte que faz aliança com arte, mano, ok? Jay-Z fez com o Linkin Park, tipo, Snoop Dogg, hoje já faz o que lhe apetece. O Nance fez com Damian Marley. Yeah, tipo, it's ok, mas eu percebo a cena de... É pá, eu... Acho que é a cena do ego dos rappers, né? Yeah, eu percebo a cena, mas, tipo, gosto, gosto, ouvi a música até curto, gosto, gosto da vibe, tipo, um gajo esteve ausente durante um tempo e veio, porque eu senti o love de muita gente, estás a ver? Pai, eu estava a curtir a cena, depois, hoje já fazemos alianças com o Kizombeiro. Tudo bem, mano, estamos fixe, estamos a curtir fixe, não era, não era, acho que não era nada. É necessário. Yeah, mas dizes que não... Porque não tem nada a ver com isso. Yeah, mas dizes que não gostas do termo Kizombeiro, mas porquê? Não, quer dizer, não, padre, não é uma questão de não gostar do termo Kizombeiro, é a forma como foi dito. Agora já fazemos alianças com o Kizombeiro, não achei que o... Kizombeiro, não achei que o 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 K